Faça isso pra mais de 800 em menos de um ano. Existe um padrão em quem tira mais de 800 no ENEM, que se você seguir esse padrão, a sua chance de aumentar drasticamente de nota, a partir de hoje, vai ser muito maior. E basicamente, quem tira mais de 800 domina todo o conteúdo teórico, principalmente, tem muita estratégia pra fazer as questões. E talvez você que esteja nas casas dos 650 a 700 já até domine o conteúdo teórico, mas não tem uma rotina estratégica de resolução de questões. Por isso você vai fazer o seguinte, de antemão tem uma rotina estratégica de simulado, você não precisa começar exatamente pelas 90 questões de cada dia do ENEM. Você pode fazer simulados mais curtos nas primeiras semanas e ir aumentando a quantidade de questões ao longo dos meses. Aqui no repertório, inclusive, você tem simulados guias com 45 questões apenas e vão aumentando a quantidade ao longo das semanas, que serve justamente pra você se guiar até fazer as provas antigas completas do ENEM. Outro ponto é resolução de questões. Muito provavelmente você apenas resolve questões e não revisa os seus erros. Isso é a pior coisa que você pode cometer. Assim, de hoje em diante, você vai assistir todas as resoluções em vídeo das questões que você faz, até mesmo daquelas que você acertou na prova. Assim, você vai conseguir revisar todo o conteúdo ao mesmo tempo que irá melhorar o seu repertório naquilo. Em exata, sobretudo, quando você se deparar com uma questão muito difícil, você vai notar o passo a passo da resolução e vai refazer a questão depois. Com isso, você vai saber tudo sobre a prova e vai dominar o ENEM por completo.